Bom dia, torcedor vascaíno. Mais um Faísca Taon na área, véspera de uma decisão contra o Atlético Paranaense. E a minha resenha hoje por aqui é como o torcedor deve confiar no trabalho do Ramon Dias. Se a gente olhar a escalação, que provavelmente vai sair jogando amanhã, é quase que uma tristeza coletiva. Muitos jogadores que o torcedor jamais imaginaria que na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A seriam titulares. Só que enquanto os reforços não chegam, enquanto tem alguns jogadores suspensos no departamento médico, a gente tem que ir com esse time. E acreditar que o Ramon Dias possa sim dar um algo a mais para esse trabalho e a gente possa vencer amanhã o Atlético Paranaense. Já vou pedir para você aqui, antes da guitarrinha, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aqui. A resenha hoje está por nossa conta. Se liga aí! Então, torcedor vascaíno, chegamos na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro e teremos a estreia do técnico argentino Ramon Dias, num momento complicadíssimo do Vasco no Campeonato. O Vasco está na penúltima colocação, apenas 9 pontos em 14 partidas disputadas. Uma verdadeira tragédia. Ninguém imaginava que o Vasco chegaria a esse momento do campeonato com uma pontuação tão baixa. Ainda mais por toda a expectativa criada pela SAF. Ficar remoendo, ficar falando sobre isso, não adianta mais. Todo mundo já sabe aqui, em minha opinião sobre isso, a grande decepção que eu tenho com quem comanda o futebol do Vasco. E agora, chegou a hora do Ramon Dias tentar mostrar o seu trabalho. E ontem, no News, eu e o Flávio, a gente trouxe aí uma possível escalação do Vasco. E olha, o torcedor que olha, num primeiro momento, assim, essa escalação, tem vontade de, como eu fiz o Faísca Taon esses dias, vontade de chorar e morrer. Ou morrer e chorar. Tanto faz. Torcedor, no gol, provavelmente mantém aí o Léo Jardim. Mesmo com as falhas nos últimos jogos, eu acho que é um voto de confiança ok. Também, se o Ramon Dias optasse aí pelo Ivan, eu não vejo problema nenhum. Na lateral direita, o Pumita. Muito mais por não ter um reserva à altura, porque o Paulo Henrique, até agora, nos momentos que teve oportunidade, não entregou absolutamente nada. Apenas um bom jogo contra o Atletique, naquele amistoso, antes do início do Campeonato Brasileiro. A dupla de zaga é algo inacreditável. Miranda e Zé Vitor. O Léo, provavelmente, está fora do jogo. Quem não lembra contra o Cruzeiro, sentiu a posterior da perna esquerda. E o Vasco deve ir a campo com essa zaga. Uma zaga muito inexperiente e vai enfrentar, do outro lado, um jogador de 400 milhões de reais. Sim, o Vitor Roque foi vendido ao Barcelona por essa cifra absurda. Na lateral esquerda, o Piton retorna, um dos poucos jogadores do Vasco que é regular e apresenta um bom futebol. O meio de campo, a estreia do Medell, muita expectativa, para a gente ver como que o chileno vai se comportar aí, um jogador que tem um poder de marcação muito grande, e vai precisar muito ficar ali próximo do Miranda e do Zé Vitor para dar esse suporte, porque não dá para deixar esses dois jogadores aí de mano com o Vitor Roque e com todo o sistema do meio de campo da equipe do Atlético Paranaense, que é muito rápido. Então, precisa ter uma cobertura muito eficiente e o Medell vai ter que prestar muita atenção. Aí vem a outra surpresa, provavelmente o Zé Gabriel no lugar do Marlon Gomes. Eu acho que esse é um senão que a gente precisa fazer aí. O Marlon Gomes não merecia perder a titularidade. O jogador que vinha num bom momento, tinha achado a sua posição ali, mas enfim, temos que confiar no Ramon Dias com a escalação do Zé Gabriel. E aí eu faço um parênteses aqui. Quem acompanha os meus comentários aqui no Atenção Vascaínos e também no Avermais sabe o que eu penso do Zé Gabriel. Eu acho que ele é subestimado pelo torcedor vascaíno, é uma enxurrada de críticas e eu não vejo ele como esse jogador tão ruim. Claro que passa longe de ser uma opção de um elenco que vai brigar em cima no Campeonato Brasileiro. Agora, dentro daquilo que o Vasco tem no seu elenco esse ano e tinha no passado, eu não tenho dúvida alguma que o Zé Gabriel é útil. Isso é uma opinião, tá, torcedor? Não precisa ficar ofendido, não precisa dizer que o Faísca não entende nada de futebol, que o Faísca... Calma, é só uma opinião. Você pode ter uma opinião contrária e achar que o Zé Gabriel não serve pra nada. Eu acho que nesse elenco ele pode ajudar. Meu sonho é que o Vasco tivesse tantos volantes, tantos jogadores pra essa posição que o Zé Gabriel pudesse ser dispensado do Vasco. Mas como isso não é o caso, eu acho que ele pode jogar. E daí o jogador pra completar esse meio de campo é o Jair, que é outro jogador muito regular que vem pro Vasco entrou, jogou e mostra que valeu a pena o investimento. E lá na frente um ataque com o Peck Orediano e o Figueiredo jogando de 9. Até que enfim precisou vir alguém de fora pra dar essa oportunidade ao Figueiredo jogar de 9. O Johan Cruyff sempre falava que jogar futebol é fácil. O difícil é fazer o fácil. E olha, isso se enquadra pro Figueiredo na equipe do Vasco. Será que era tão difícil pegar um jogador que foi artilheiro da principal competição de base do futebol brasileiro e colocar ele na sua real função? Não estou dizendo aqui que o Figueiredo vai arrebentar, que o Figueiredo é o novo Van Basten, já que eu tô falando dos holandeses. Nada disso. Mas ele merecia essa oportunidade. Ele que ano passado acabou jogando na lateral direita na Série B. Esse ano o Barbieri deu uma atrasada na carreira do Figueiredo sem tamanho. Colocou ele pra treinar 40 e poucos dias como volante que durou a convicção do Barbieri 45 minutos contra o River Plate e depois não mais jogou. E sempre jogando como um atacante de beirada. Sendo que ele não é um jogador de grande velocidade, não é um jogador de drible, é um jogador mais de finalização. Pega muito bem na bola, finaliza bem, então tem que jogar próximo ao gol. E aí, torcedor, eu vou pegar a minha prancheta pra tentar explicar agora qual é o plano que eu penso que o Ramon Dias tem pra esse jogo de domingo pensando naquilo que o Ramon Dias faz pras suas equipes. E outro detalhe que precisa ficar claro, perceberam que teremos na frente dois jogadores canhotos? Ou seja, alguém vai jogar de pé trocado e alguém vai buscar o fundo. algo que o Ramon Dias faz muito nas suas equipes. Ele não é adepto de ter dois jogadores com o pé trocado, como também não é adepto de ter um centroavante parado lá na frente. Ele gosta daquele centroavante que tem mobilidade que sai pra fazer associação. Então, torcedor, basicamente, vou pegar a prancheta aqui pra tentar explicar pra você aqui. O Figueiredo, nesse posicionamento de nove aqui, o Ramon Dias gosta muito que esse centroavante desça aqui pra chamar a atenção da zaga adversária descer e fazer com que esses extremos façam essa diagonal aqui. Então, eu acho que essa movimentação dentro dos jogadores que a gente tem hoje disponível no elenco, o Figueiredo pode fazer e fazer muito bem. Um cara que tem um físico bacana pode sustentar isso aqui pra sair e fazer esse jogo de associação aqui tanto com o Jair e aqui do lado provavelmente ou o Marlon Gomes ou se ele optar pelos dois volantes o Medel aqui o Jair é que encosta aqui e faz esse jogo de associação com o Peque de um lado e o Orediano do outro. E outro detalhe importante sempre teremos um jogador que vai trazer por dentro e o outro vai buscar o fundo tentando aqui achar o Figueiredo e provavelmente o Jair que tem uma boa presença diária toda hora pisando aqui pro Vasco poder chegar aqui na frente com uma quantidade de jogadores pra levar perigo à equipe do Atlético Paranaense. E aqui atrás Medel provavelmente vai vir aqui quase que ser um terceiro zagueiro centralizado pra poder dar esse suporte aí tanto ao Zé Victor zagueiro canhoto quanto também ao Mirada. Torcedor resumindo tudo a gente precisa confiar no Ramon Dias essa escalação do Vasco se a gente olhar friamente ela passa longe de uma escalação que vai tirar o Vasco desse momento que o Vasco se encontra longe muito longe esse time não sai da zona do rebaixamento agora é o que tem a disposição Léo machucado tem a questão do Meia colombiano Carrascal que parece que tá negociando e pode vir pra equipe do Vasco então com esses jogadores já muda um pouco de figura só que não estão à disposição o Capasso quando voltar da suspensão no terceiro cartão amarelo enfim aí é uma outra história o que temos à disposição é isso aqui e dentro disso aqui a gente precisa ser muito competitivo contra a equipe do Atlético Paranaense porque do outro lado a gente vai estar enfrentando a equipe que é atual vice-campeã da América está nos mata-matas da Libertadores enfim uma equipe que já tem uma casinha pronta uma equipe que compete muito e infelizmente o Vasco vai com uma equipe que é a primeira vez que o Vasco tem essa escalação por exemplo da equipe que saiu jogando contra o Cruzeiro oito modificações uma enxurrada de jogadores da base que a gente jamais imaginava que esses jogadores estariam aí fazendo quase que 50% da equipe do Vasco na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A pós-SAF inacreditável inacreditável e para encerrar aqui eu vou trazer uma reflexão o Vasco trouxe o Maicon do Santos eu aqui falei que eu ia esperar para ver como que o Maicon ia se apresentar porque assim o Maicon em algum momento na sua carreira ele fez bons jogos diferente do Carabajal e do Juan Cruz que a gente sabia que era um aposta da aposta da aposta aí eu fico imaginando que não foi só uma pessoa foram várias pessoas no Vasco que assinaram para trazer o Maicon para a equipe do Vasco aí chega o Ramon Dias um técnico experiente com uma bagagem que a gente confia e ele vê a possibilidade de colocar o Zé Vitor que não tem 90 minutos como profissional da equipe do Vasco e ele acredita muito mais num garoto desse para um jogo de tão alta prateleira de tanta tensão de uma decisão como é esse Vasco Atlético Paranaense do que no Maicon eu imagino nos bastidores como que não deve ser isso você sentar na mesma mesa e você olhar para um treinador que você confiou que você contratou e ver que um jogador que você trouxe há menos de um mês é preterido por alguém que não mostrou absolutamente nada até agora então torcedor fica claro o quanto o trabalho de avaliação dessas últimas contratações do Vasco são abaixo de qualquer crítica é inacreditável a quantidade de jogadores que o Vasco trouxe com tanta deficiência com tanta falta de qualidade comprovada para inchar esse elenco aí a gente percebe que aqueles que o Vasco contratou que eram acostumados a jogar a Série A que eram titulares na sua equipe que é o caso do Jair que é o caso do Piton que é o caso do Léo chegaram jogaram e demonstraram bom futebol e esses que são contratados assim que o torcedor não entende absolutamente nada dentro de campo também acabam não rendendo quase nada beleza galera essa foi a nossa resenha hoje por aqui deixe seu like compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para continuar fortalecendo o nosso trabalho aqui no canal Atenção Vascaínos já vou marcar um encontro com vocês aqui amanhã 17h45 o melhor pré-jogo de Vasco Atlético Paranaense é aqui encontro vocês lá que golaço maravilhoso do moço que mora em Caixinha Tchau 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 Tchau